E aí Demora um pedido? Não, tá filmando, tá filmando Tô filmando a minha função Não Joga esse celular no mato logo Olha aí gente, nós estamos passando Um pé da pedra lá A pedrona aqui Aquela pedra que nós tiramos Deu mesmo a gordinha ali Nós estamos aqui dentro do veículo Veículo Dendo filte Dendo filzinha Olha ali Olha ali Tá vendo o tamanho dela? Tá vendo o tamanho dela? Fala Tem certeza que a gente ficou agora Tá vendo o tamanho dela? Tá vendo o tamanho dela? Fala Tá vendo o tamanho dela? Tá vendo o tamanho dela? Tá vendo o tamanho dela? Olha aí gente, ó Olha o tamanho da moleca Essa estradinha aqui vai lá pro pé dela É Vamo nós Tá Agora é que foi aí que deu Ó Umas 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 voiquinha Ó Bicho doido É Tá vermelhão Tem uns perocinhos Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Não vai gravar filme ela Não vai filmar mais não? Não vai Qual é? Está pegando só as capinhas Cedo Aí a Valéria, que é a motorista que nós alugou, alugou o motorista, motorista particular, é, tem que alugar ela para levar nós lá em Colatina, para ver a tia, é, tem tia lá em Colatina, né, é, a tia ser, hein, ó, sim, Olá, gente, boa noite, nós estamos aqui no aniversário do João, ó, comendo uma toca muito legal, Aqui, ó, aí tá a mãe da toca, aqui tá minha irmã, meu irmão, ó, tá a mãe da toca entortada, Minha sobrinha, minha cunhada, meu cunhado, que tá aniversariando, meu esposo, meu filho, Eu não fico muito vergonhante, eu não fico muito vergonhante porque é que ele tá aqui no baviota é bom que chega? vai ai olha que é brilho bota ele olha que é brilho olha que é brilho olha que é brilho tem que desencarne tenho comer aquela entornada tenho que comer já tenho que estar com o meu jair que está comendo todo eu não sei gente, eu acho que eu vou pegar uma bacia dessa aqui